João provavelmente viveu e atuou no deserto da Pereia, às margens do rio Jordão, nas proximidades da cidade de Jericó. João Batista tinha discípulos, ou seja, pessoas que conviviam com ele e seguiam os seus ensinamentos. João anunciava que o juízo de Deus estava próximo e que as pessoas precisavam se arrepender e se deixar batizar. Por isso foi chamado de Batista. O objetivo de João era preparar o caminho para o Messias, o caminho do Senhor. Jesus também se deixou batizar por João e foi nesse momento que ele ouviu de Deus. Você é o meu filho amado, em você me agrado. João veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. João veio como testemunha para testificar a luz. Amém. Amém. Amém.